Oi gente boa! Se você é um amante dos animais, então minha lista de fatos interessantes sobre cães que preparei para você, certamente irá entretê-lo e impressioná-lo, pois mostrarei curiosidades e fatos do mundo desse super pet. E se você ficou curioso, eu te convido que você fique comigo até o final desse vídeo, e se você gostar, te peço que curta, e se inscreva, pois assim saberei que você gostou do conteúdo desse canal. Então sem mais delongas, vamos começar! Você sabe, qual é a raça de cachorro mais forte? É o Kangal Turco. Ele sempre aparece na primeira lista, quando é relacionado à sua mordida. Esta raça é típica das montanhas da Anatólia, na Turquia, e era usada há séculos para pastorear e proteger ovelhas de lobos. Este cão possui uma cabeça e mandíbula muito grande, e uma mordida muito forte. Seu tamanho também ajuda a manter a resistência, pois ele pesa mais de sessenta e seis quilos, e ele pode ficar mais alto que seus tutores. E os cães têm cerca de cem expressões faciais, e a maior parte delas é feita com a sobrancelha ou as orelhas. Além disso, a boca também revela muita coisa. Se um cachorro está com a boca bem fechada, é sinal de tensão. E os cachorros também podem sorrir, e é parecido com o sorriso dos humanos. Os movimentos corporais também indicam emoções. Quando ele balança o corpo e o rabo é sinal de relaxamento e também felicidade. Outras revelações importantes são que os cães se comunicam bastante pelos olhos. Quando dois cães mantêm contato visual, e um deles pisca e olha para o lado oposto, significa que ele está tentando aliviar uma tensão. No entanto, Bulldogs e Pitbulls já têm apenas dez. Por essa razão, eles são muitas vezes mal compreendidos pelos outros cães. E qual é o menor cachorro do mundo? O Chihuahua foi por muitos anos considerado a menor raça de cachorro do mundo. Foi criado no México, com o objetivo de ser exclusivamente de companhia, e se tornou uma raça muito popular, pelo seu tamanho e por seu jeito divertido. E muitas das vezes contraditório, mais autoconfiante e com personalidade forte. E teve várias aparições nos cinemas e por causa disso, o Chihuahua passou a ser considerado por muitos, um cachorro de madame. E também foi a Chihuahua Miracle Millie que em 2013, bateu o recorde de menor cão do mundo atualmente. Pois com menos de dois anos de idade, ela tinha apenas 9.65 cm, e pesava 28 gramas. E assim, ela podia caber dentro de uma colher de chá. E é um fato que um cachorro pode correr até 30 km por hora. Pois na natureza, os animais são condicionados a farejar e correr atrás da presa para capturá-la e se alimentar. Por isso, o corpo dos cachorros é adaptado para as corridas, com musculatura que se expande e se contrai com facilidade, dando uma maior flexibilidade na articulação das patas. Entretanto, as raças mais rápidas do mundo são Greyhound, ou conhecido também como Galgo inglês e oipeto, também inglês, que é uma raça miniatura, do Greyhound. Eles são capazes de atingir incríveis 80 km por hora. A fama de corredor do Greyhound fez da raça uma das preferidas para caça e para a corrida de cachorros em muitos países. O cachorro mais fofo do mundo é um Spitz alemão, ou conhecido também como Lulu da Pomerânia. Foi o book que ficou famoso na internet como o cachorro mais fofo do mundo. Mas ele morreu aos 12 anos. Os donos do cão, que tinha como marca registrada, uma tosa que o deixava parecendo um ursinho de pelúcia, disseram que seu estado de saúde se complicou desde 2017. Segundo eles, problemas no coração surgiram depois da morte de Bunny, um cachorro da mesma raça que cresceu ao seu lado, e era tido como seu melhor amigo. E se você chegou até aqui, é porque você deve estar gostando do conteúdo desse vídeo. Então eu te peço que se você ainda não é inscrito, que você me ajude, se inscrevendo e curta, para que assim eu possa saber que você está gostando do conteúdo desse vídeo. E compartilhe o nosso canal, para que o canal Conhecendo os Animais Plus, venha crescer cada dia mais. E eu de antemão já deixo os meus mais sinceros agradecimentos. E o próximo fato é, o olfato dos cachorros é um milhão de vezes melhor do que dos seres humanos, e são os dos melhores da natureza. E se as membranas situadas no nariz dos cães dos cães fossem estendidas, elas seriam maiores que o próprio cão. O nariz dos cachorros, também possuem células olfativas impressionantes. E a capacidade de cheirar pelas narinas, é de forma independente, e faz com que os cães possam perceber com mais clareza de onde vem os odores, se é da esquerda ou da direita. Funciona da mesma maneira que nossos ouvidos, embora nós humanos respiramos, e cheiramos pelo mesmo caminho. Os cães quando inala o ar, parte desse ar vai para os pulmões. No entanto, a outra parte do ar, segue um caminho diferente, dedicado exclusivamente aos cheiros. Lá, ele consegue decifrar códigos no ar com mais eficiência do que nós. Existem muitos receptores olfativos no compartimento de cheirar dos cães. Esses órgãos especiais são projetados para sentir cheiros. Em média, os cães têm 300 milhões dessas células, enquanto os humanos caninos têm apenas 5 milhões. E saiba que, a audição deles é, sem dúvida nenhuma, uma de suas melhores habilidades. Muito embora a conta não seja exatamente esta, é sim verdade que os cães conseguem ouvir muito mais sons do que nós. Enquanto que os nossos ouvidos, e toda a sua formação interna, consegue ouvir até 20 mil hertz, os ouvidos caninos conseguem ouvir até 40 mil hertz. Ou seja, é o dobro do que a gente consegue alcançar. Além disso, os sons mais graves também são captados com mais propriedade. Eles captam a partir de 15 hertz. E nós humanos a partir de 20 hertz. E como é a visão de um cachorro? Alguns mitos são frequentemente ouvidos sobre como os cães veem um mundo. Por exemplo, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, os cães não veem um mundo em preto e branco, mas também não o veem tão colorido quanto os humanos. O fato de que eles não podem ver as cores tão bem como as pessoas, isso não significa que seus olhos são ruins. Em alguns aspectos, sua visão é muito nítida. O mesmo vale para o tamanho, do campo de visão. A posição dos olhos de um cão varia de acordo com a raça, mas geralmente são colocados nas laterais da cabeça, permitindo um campo de visão de 240 graus. Enquanto os olhos humanos têm capacidade de 180 graus. Enquanto os humanos podem ver 150 cores e ver vermelho, azul e verde, os cães são limitados a 40 cores e são sensíveis apenas a alguns azuis e amarelos. E todo o resto é cinza. E como os cachorros cães percebem os sabores? Dentre os sentidos do cachorro, o paladar é o menos aguçado. E quando comparado aos demais, como olfato, audição, visão e tato, ele é o menos eficiente. Para a ciência, a explicação para isso está na quantidade de papilas gostativas. Assim como as nossas, elas são capazes de distinguir quatro sabores. Doce, salgado, azedo e amargo. Porém, enquanto temos cerca de 9 mil papilas gostativas, os cães possuem somente 1.700. É fato que vários alimentos fazem mal ao seu pet, podendo levá-los até a morte. Então dar chocolates para os cães podem ser fatal para eles, pois no chocolate contém um ingrediente chamado teobromina. Ela estimula o sistema nervoso central e o músculo cardíaco, ocasionando arritmias cardíacas muito perigosas nos cães, sendo considerada um componente tóxico para eles. Cerca de 1 kg de chocolate ao leite ou 146 gramas de chocolate puro podem matar um cão de 22 kg. E você sabia que os cachorros transpiram pela pele debaixo das patas? É que a camada de gordura nas patas do cão também o ajuda a suportar melhor o calor. Mas isso não significa que você pode deixar seu animal de estimação andar no chão quente de sol do meio-dia. Muitas pessoas não sabem, mas os cães têm glândulas sudoríparas nas patas que são responsáveis pela produção do suor. Então, eles podem equilibrar a temperatura corporal, dependendo do clima do ambiente ajudando o corpo a se estabilizar. No entanto, esta não é a principal forma de resfriar o corpo do cão. Esse papel é desempenhado também pela língua e pela boca, pois quando o animal começa a ofegar, o ar mais frio entra em contato com a sua língua, que vai estar estendida para fora da boca, causando assim, um resfriamento no corpo do animal. E é fato que as fêmeas carregam seus filhotes na barriga por 60 dias antes deles nascerem. Enquanto a gestação humana dura longos 9 meses, a gestação de uma cadela é bem mais rápida. Em média, dura 63 dias, podendo variar de 58 a 68 dias, independentemente da raça ou do porte do cão. Mas as formas de saber se a cachorra está grávida, é prestando atenção nos hábitos do animal. A fêmea prenha costuma apresentar redução de apetite, inchaço das mamas e mudanças de comportamento. Agora, se estiver em dúvida sobre a gestação da sua cachorrinha, você terá que contar 21 dias a partir do momento em que o cruzamento aconteceu. Para você ter certeza que pode ter ocorrido a fecundação. Mas o ideal é castrar os animais para evitar a reprodução indesejada, e também pode ajudar a prevenir vários tipos de câncer. E aí, qual desses fatos e curiosidades você não sabia? E qual você gostou mais em saber? Deixe o seu comentário abaixo, pois pra mim é muito importante a sua interação nos meus vídeos. E muito obrigada por você ter ficado comigo até o final. Beijos e tchau!